O melhor ataque do campeonato mais uma vez em campo, defendendo a liderança. E o Bahia querendo derrubar o líder, segurar o melhor ataque. O Atlético marcou primeiro com o Kleber. O mesmo Kleber que comemorou, deu passe para Alex Mineiro, comemorar 2 a 0. Participar da festa, o Bahia também queria. Jean Elias participou. E logo no início do segundo tempo, o Ramos empatou. Mas Kleber, de novo, colocou o Atlético na frente. No penalti marcado, o Preto empatou. O placar parecia fechado, mas o Atlético Paranaense tem o melhor ataque do campeonato brasileiro, lembra? E esse ataque anda sempre funcionando na hora certa. 40 minutos, Adalto fez o quarto. Kleber em seguida, o quinto. Alex Mineiro, no apagar das luzes, o sexto. 6 a 3, estava de bom tamanho para o melhor ataque do campeonato. É um jogo para a gente mesmo, para mim, emocionante. E para essa torcida maravilhosa.